Cinco bilhões de consumidores em todo o mundo continuam expostos às gorduras transindustriais. O número foi apresentado nesta segunda-feira pela Organização Mundial da Saúde, ao reconhecer que o plano lançado em 2018 de eliminar essas substâncias tóxicas da alimentação mundial em cinco anos é inalcançável atualmente. Já estamos em 2023, portanto precisamos acelerar o progresso para alcançar esse importante objetivo de saúde pública. Seria o primeiro fator de risco para doenças não transmissíveis, como doenças cardíacas serem eliminadas. Os ácidos graxos transindustriais estão presentes nas gorduras vegetais solidificadas, como a margarina e a manteiga clarificada, e costumam ser encontradas em lanches, assados e frituras. São usados pelos fabricantes porque aumentam a validade dos alimentos e são mais baratos. A OMS estima que essas substâncias sejam a causa de doenças cardiovasculares, que provocam 500 mil mortes todos os anos. É possível substituir a gordura trans, a gordura transindustrial, por fontes de óleos mais saudáveis, sem qualquer impacto no sabor dos alimentos ou no custo dos alimentos. Então é algo que pode ser feito. Dos 60 países que anunciaram algum plano para eliminar as gorduras transindustriais, somente 43 adotaram as melhores práticas. Um limite obrigatório para que estas substâncias não representem mais de 2% dos óleos e gorduras no conjunto de um produto alimentício ou uma proibição dos óleos parcialmente hidrogenados.